Música Tomático, ó que filé, 23 mil reais, eu tenho o brinco do 23, a FN1010 de Guarulhos mandando oferta, 23 mil reais, eu tenho o brinco do 23 a oferta, 23, 23, 23 e quem dá mais? E tá bonito, vem com o manual, 23 mil reais a oferta, brinco do 23 eu tenho, é o lote número 16, C3 Arcross GLX A1213, 23 mil reais automático com o manual, bonito, 23 eu tenho o brinco do 23, a oferta, 23 mil reais eu tenho e autorizou o vendo, dou-lhe uma, 23 mil reais eu vou vender, 23 mil reais eu tenho o brinco do 23 23 e 500, dou-lhe uma, Unicom de Jundiaí mandando oferta, 23 e 500 eu tenho o brinco do 24 mil, uma, 24 mil reais a oferta, brinco do 24, 24 mil reais eu tenho o brinco do Noir Cross e vou vender, dou-lhe duas e 24 mil reais vendido. Lote número 21 na tela Voyage, 14 e 15, tá na tela, tem oferta, 19 mil e 500 eu tenho, por enquanto a maior oferta, 19 mil e 500 eu tenho, a oferta por enquanto tem manual, desse 20 mil, 20 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 20, 20, 20 oferta por enquanto, não mais, 20 mil reais eu tenho, é a maior oferta por enquanto, é o lote número 21, Voyage, 14 e 15 em Leilão, tá aí o Voyage, é o lote número 21, eu tenho oferta, 22 mil reais eu tenho de oferta e 500, 22 e 500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 23 e 500 eu tenho, 23 e 500 eu tenho, 23 e 500 oferta por enquanto, não mais, 23 mil e 500 é uma oferta, 24 mil, 24 eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 24 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, e se não mais, tô pegando o condicional, 24 e 500, 24, 25 mil, 25, 25 oferta, e se não mais, tô pegando o condicional, dou-lhe uma, 25 mil reais, 25 mil reais eu tenho de oferta, 25 eu tenho, 25 eu tenho, e 500, 25 e 500 eu tenho, 26 mil, 26 eu tenho de oferta, 26 oferta por enquanto, 26 mil reais eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 26 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas e 26 mil reais, é venda. Lote número 38, Toyota Etios, Ratback X, 1.3, 16, 17, empregão, eu tenho uma oferta de 23 e 500 eu tenho, 23 e 500 é oferta por enquanto, no Etios, 23 e 500 eu tenho do Márcio RS Fiuza de São Paulo, 23 e 500 eu tenho de oferta por enquanto, e quem dá mais, é o lote número 38, 8, Etios, Ratback X, 1.3 L, 16, 17, 24 e 500, 25 mil e 500, 25 e 500 eu tenho por enquanto, 25 e 500, 25 mil e 500 eu tenho, quem dá mais, 25 e 500 eu tenho, 26, Allianz de Porto Alegre, 26 mil reais eu tenho por enquanto, 26 e 500 eu tenho, 26 e 500 eu tenho de oferta por enquanto, e quem dá mais, 26 e 500 eu tenho de oferta por enquanto, 26 e 500, é o lote número 38, Etios, Ratback X, 1.3, 16, 17, 26 e 500 a oferta por enquanto, é de Mauá, 26 e 500 eu tenho, quem me dá 27 para eu vender, 27 mil vendo, 38 é o lote, Etios, Ratback X, 1.3, 16, 17, já tem, vou vender, do Luma, 27 e 500 eu tenho, vou vender, do Luma, 27 mil e 500 eu tenho por enquanto, 27 e 500, e se não mais, eu vou vender, do Luma e 2 e 27 mil e 500 reais, a maior oferta, vendido, essa lote número 82, Meriva Premium 1011, em Leilão, aí Meriva Premium, 13 mil e 500 reais, abrimos o pregão, quem confirmar, 13 e 500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 13 mil e 500 por enquanto, é a maior oferta, eu tenho, não mais, 13 mil e 500 eu tenho, do Luma, 13 mil e 500 eu tenho de oferta, eu tenho, 13 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando o condicional, do Luma e 2 e 13 mil e 500, pode vender mesmo? É para vender? 13 mil e 500 eu tenho e vou vender, do Luma, 13 mil e 500 eu tenho de oferta, e se ninguém mais, eu vou vender, do Luma e 2 e 13 mil e 500 reais, e se não mais, é venda. Lote 98 ao 104, Banco BV, vendendo para você, haverá uma crescita, 130 reais para moto, 350 reais para veículos de passeio e van, e 700 reais para caminhões, ônibus, esses são os valores referentes à logística. Lote 98, Expo Aort, FSL 1.6 Flex 112, em Leilão, 22 mil e 500 oferta, quem dá mais, 20 mil e 500... Calma, nego. 22 mil e 500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 22 mil e 500 eu tenho, 23 mil oferta, quem dá mais, 23 mil eu tenho de oferta, não mais, 23 mil reais eu tenho por enquanto, 23 eu tenho e 500, 23 e 4, 24 mil reais eu tenho de oferta, 24 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 24 mil e 500 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 24 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto, 25 mil eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 25 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 25 mil é venda. Lote número 129, aí, gol 129, em Leilão, sem chaves, 9 mil e 200 reais, abrimos o bregão, 4 porteira, já tem oferta, 9 mil e 200 eu tenho por enquanto, 9 e 2 eu tenho, gol 129, em Leilão, 9 mil e 200, 4 porteira, o filé, 9 e 200 eu tenho, por enquanto, é a maior, 9 e 4, 9 e 4 Santos eu tenho e oferta, não mais, 9 mil e 4 Santos, a maior oferta por enquanto, não mais, 9 e 4 eu tenho, é a maior oferta, 9 e 4 eu tenho, é o Pula Moita, 9 e 6 eu tenho, 9 e 600 eu tenho, 9 e 600 eu tenho de oferta, 9 e 8 eu tenho, a maior oferta, quem me dá 10 mil, quem me dá 10 mil, 9 e 8 Santos eu tenho por enquanto, a Loneza, é de tararé, eu tenho 9 e 8, foi autorizada a venda e vou vender, dou-lhe uma, 9 mil e 8 Santos eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, é 9 mil e 8 Santos reais, é venda. Tchau, tchau.